A CIDADE NO BRASIL Aqui esta casa era de gente até muito culta, mas margineiras eram por aí fora. Não temos a tia fina da minha avó, era um. Era de cenifar. Cenifar, naquela altura, aqui era a casa de um padre. Cenifar era... Fino, naquela era chique, é como hoje fumar um cenuto. Até que aqui nesta casa, tudo cenifava. Menos eu que não queria. Ainda espermontei uma vez. O tabaco, comprava uma caixinha, eles chamavam naquela altura, pacote de tabaco. E depois tinha uma caçolinha, um caco, punham, se nenhum alumínio, punham aquele caco com o tabaco alumínio. Aquecer até que o tabaco ficava estaladiço. E depois tinha um pau, já com uma mofinha de tanto rodari, muito... E um caco. Putavam ali aquele tabaco quente. E com o pau, moía, moía e ficava com canela. Aquilo. Depois, o meu tio fazia, fiz, uma caçorrinha, que era, acho-me, uma coisinha. Tinha um buraquinho pequeninho e outro maiorzinho. Um meter o tabaco, outro via cenifar para o nariz. Aqui a gente era muito abalhidosa, mas os bichos tínhamos. E até deitava o tabaco por aqui, tirava por aqui, e depois andava sempre com o tabaquinho, com a caçorrinha aqui, muito jeitozinho aí. Havia muitos aqui na minha família e era tudo. Eram mulheres e homens. Eram mulheres e homens. Já a minha avó se anifava também. E se calhar os pais dele também. Naquele tempo era chique. E apalhidiam ao tio Cidro Rogelio, pedindo pontas de tabaco. E isso era o tio Joaquim Rogelio? Mas era ali o Cidro, o tio Cidro, e depois ele pagava. Estava a curso de dinheiro, compre-o! Não, mas aqui... Porque naquele tempo já veio. Havia aqui esta casita que está a cair ao lado. Tinha, pronto, havia casais de todo o lado velho e novos. E a gente vivia aos montes. Pobres. E o meu pai também tinha o vício de fumar e de empurrar. E as pontinhas metias todas no bolsinho pequeno, aqui do casal. Para as guardar para o vizinho. Mas ele andava, era pintor e fazia obras e esta coisa tudo. E a terra e a tudo. Chegava aqui e botava aquilo tudo no punhado. E ele muia aquilo, metia aquilo por nariz acima. Ele vai terra e vai tudo. A miséria era tanta. E não espirravo? Olha, espirravo, espirravo. Eu uma vez espermontei, fiz assim lá no caçolo dela e fiz aqui. Olha, eu fugi aos pirros. Fugi assim aos pirros. Nunca mais. Nunca mais. Habituámos-nos depois, não. Mas eu era pequena, vi aos alí, todas contendas. Um lado, ele toou com meu tio e minha tia. Deixa-me se perguntar. E eles estavam sempre, pega, pega, pega. E eu, um dia, catou-me por judeus e fiz assim, Oh, raio, que aquilo tem pimenta no nariz.